Um segredo da vida de alguém vai ser revelado pra você. Vamos ver que segredo é esse? Você vai ficar sabendo de um segredo da vida de uma pessoa. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal amarelo, o segredo que vai ser revelado da vida dessa pessoa é que essa pessoa ganhou ou comprou alguma coisa que ninguém sabe, tá? Ou é algum prêmio, é alguma herança. Você vai ficar sabendo que uma pessoa aí comprou, realizou alguma coisa que ninguém sabe. É um segredo que você vai descobrir. Ou até mesmo a pessoa vai te contar. Opção 2 é o cristal verde. Segredo de uma pessoa que você conhece que você vai ficar descobrindo. Você vai descobrir de algum tipo de traição que houve no relacionamento de alguém. E aqui você vai gostar bastante de saber. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21-98-655-6776.